Música Seu nome completo, onde o senhor nasceu, que cidade, que data? Não, nome completo Sérgio Xavier Ferola. Eu nasci no estado do Rio, fronteira com o Espírito Santo, cidade de Bom Jesus, Itabapuana. Em janeiro de 1934, portanto eu estou com, vou fazer 81 anos. Para a gente situar, o que os seus pais faziam lá? Meu pai trabalhava com café, era produtor de café e depois comerciante de café. Aí eu fui estudar em campos. Espera aí, tem a infância. Eu quero saber da infância. Quando o senhor era criança, o senhor pensava alguma coisa sobre o seu futuro? Imaginava alguma coisa parecida com o que o senhor vive hoje? Pensava em estudar engenharia. Ah, já queria estudar? O meu pai achava que eu tinha vocação para engenheiro, tinha uma linha de consertar as coisas. E ele achava que tinha vocação para engenheiro. Aí eu fui estudar em campos. Eu saí muito jovem de lá, saí com 14 anos, fui fazer o segundo científico na época. Onde é que você foi fazer? Campos. Campos. Porque na minha terra não tinha. E lá em campos comecei a frequentar o, como passei o aeroclube, e conheci colegas meus que estavam estudando também na mesma escola que eu, que iam fazer concurso de aeronáutica. E eu, com 14 anos, em 15 anos eu fiz o concurso. Então eu fiz o concurso sem ter estudado, passei o concurso de aeronáutica. E fui ser oficial de aeronáutica. Fazer o curso de oficial de aeronáutica. E eu entrei para aeronáutica e fui ser piloto de caça, voar, jato, e tal. Foi oito anos. E nessa época, como piloto, eu me dedicando à logística também dos aviões, que também não tinha nenhum apoio. Era o conhecimento da Força Aérea. Já estava moderna em termos de Força Aérea, mas era desconhecimento total de tudo. E aí me convenci, tem que fazer engenharia. Aí vim para o Ita fazer engenharia. Cheguei aqui em 1963. Em trabalhando com os aviões, o senhor percebeu a necessidade? Ah, sim, tinha necessidade. Porque faltava informações para fazer manutenção daquilo. Então eu com os meus sargentos, tinha que dar uma de engenheiro, né? Vamos tentar descobrir o que está acontecendo, entendeu? E os sargentos eram muito bons. Aliás, os sargentos da aeronáutica são excelentes. Hoje em dia são maravilhosos. Uma escola maravilhosa, Guaratinguetá, é um brinco. Porque o Guaratinguetá foi, no passado, uma escola de agronomia. E a aeronáutica comprou para criar lá a escola de sargento. Inclusive, eu fui para Guaratinguetá e a gente ia para Barbacena, porque a escola de preparatório de cadete era Barbacena. Porque a Barbacena não estava pronta ainda, entendeu? E Guaratinguetá hoje é um jardim. É uma coisa legal. Os sargentos são muito preparados, o rapaz para ir para lá. E a moça, né? Tem muita moça também. Tem que ter já o segundo grau. Aí faz a especialização técnica, né? Mecânica, pintura, eletricidade, eletrônica, enfermagem. Toda fotografia, tudo isso. Essa escola de sargentos era em São Paulo antes? Tinha uma em São Paulo? Tinha uma em São Paulo, outra no Rio. E outra no Rio. E aí, João Paulo era a escola técnica de aviação. E juntou no Enguará depois? Juntou tudo em Enguará. Porque era tudo aproveitado. O que aconteceu, Chico, durante a guerra, quando o Brasil tomou a decisão política importante de participar da Segunda Guerra Mundial, o Brasil não tinha conhecimento nenhum, despreparo total, entendeu? E aí, quando o Brasil resolveu entrar na guerra, o americano tinha a força aérea. Então, o Brasil, o Getúlio Vargas, criou a força aérea brasileira, para poder ir para a guerra, entendeu? Os pilotos foram para os Estados Unidos treinar, aprenderam todas as técnicas que o americano podia ensinar na época, e foram para a batalha na Itália. E o Exército, totalmente despreparado, roupa imprópria, saiu daqui no Rio de Janeiro a 30 graus, foi para lá para 10 graus a parte zero, entendeu? Então, o nosso pessoal, quando voltou, viu que o horizonte era outro, né? E foi aí que surgiu o grande Montenegro, que era um homem de visão, né? Ele e outros, mas ele particularmente era o grande dele. Tem que formar gente de alto nível para enfrentar, para ter condição de, vamos dizer assim, de organizar e comandar uma força aérea de futuro. E uma aviação civil de futuro, entendeu? Essa foi a ideia dele. Na época que o Montenegro resolveu fazer a escola aqui, o Brasil não fabricava bicicleta, ele só foi formar engenheiro aeronáutico. Ele já tinha passado por aqui, e essa é outra curiosidade interessante, porque é que o Montenegro conhecia esse negócio aqui. O Montenegro foi, fez o primeiro voo do correr aérea daquela época, entre o Rio de São Paulo. Era um avião horrível, né? Um sabões horríveis aqui. Aviões da época da Primeira Guerra. E num desses voos ele fazendo, ele teve uma pane aqui em cima, um motor, que é o pane e tal, ele pousou numa fazenda que plantava eucalipto, onde hoje é a avenida, antes do cemitério, como é que tinha? Esqueci aquela rua ali no meio. Antes do cemitério é o João Guilhermino? A do Meiga. É a Vilaça? Vilaça. A Vilaça era uma roça. Nós estamos falando em coisa de 1930, por aí, né? O Santos Dumont já tinha dito, passando por aqui, não tinha dúvida na época, passando na estrada aqui, ele falou assim, esse lugar aqui é um lugar muito adequado para uma escola de aviação, né? Por quê? Por causa disso é um platô, alto, limpo, porque aqui não é, você sai da vizinhança de São José, é tudo montanhoso, caraí, caçapava, tudo morto, você não tem como fazer campo, nem aqui tinha isso aqui, pode ver. Mas talvez o Stenho ficasse na cabeça do Montenegro. Quando ele pousou aqui, ele pousou em cima de uma plantação de abacaxi na Vilaça, ali, não tinha Vilaça nenhuma, ali era mato. Como é que o senhor sabe essa informação? É, porque ele contava pra gente, tem escrito, isso aí tem escrito também. Ele contava? Dizem que o dono da fazenda ficou com uma raiva danada porque ele estragou um bocado de pé de abacaxi, né? Na qual passou ali. E ele ficou aqui, porque os caras paravam para consertar o avião, né? Só dar o tubinho que estragou, para dar o fio e tal, e ele, ele conheceu isso aqui. Ele conheceu. E quando ele resolveu fazer uma escola de engenharia, porque nessa época, o IME no Rio de Janeiro, o Instituto Militar de Engenharia, já tinha uma escola de engenheiro de aviação, lá no Rio de Janeiro. O Montenegro fez o curso lá. Então, desculpa interromper, esses engenheiros, eles iam trabalhar com a tecnologia americana e para usar o conhecimento deles em cima dos aviões americanos, é isso? Na Unicef não tinha avião americano. Não? Não. Mas de onde que eram os aviões? Não, avião americano foi na Segunda Guerra. Mas e quais eram os aviões que tinham aqui? Eles fizeram na França, que teve a guerra, lá do Barão Vermelho. Ah, é? Aquelas coisas. Era avião europeu, então? É, muito europeu. É, americano, americano se desenvolveu muito. Claro que é uma coisa importante, o desenvolvimento que o americano teve, para poder apoiar a Inglaterra já na Segunda Guerra. O americano também apoiou na Primeira Guerra, mas não havia essa indústria americana que tinha aí. A elétrica não tinha. eram aviões fabricados pelo mundo, principalmente na Europa. A nossa aviação aqui tem toda a origem na França, entendeu? Então, veio uma comissão francesa para ensinar o pessoal a voar, o pessoal do Exército, lá no Campo dos Afonsos. A nossa ligação era toda com a Europa, praticamente a França, que era o centro cultural do mundo, né? naquela época. Então, o IME já formava, porque tinha uns pilotos do Exército, mas esses aviões também, como o que o Montenegro voou, que também era do Exército, na época, entendeu? Tinha um avião, por exemplo, chamado Codron. O Codron era um avião tão esquisito que o motor dele rodava, a hélice era pregada no motor. O eixo era parado, e o motor rodava. Imagina que coisa, né? Isso foi em 1920 e pouco. Então, eram esses aviões que voavam por aí. O berço da aviação foi França. São Drummond, então, foi França. Então, existem vários livros escritos por franceses que faziam linhas para o norte da África, noturno, morria gente em quantidade, e aí resolveram cruzar o Atlântico e trabalharam aqui na América do Sul, ligando o Correio Internacional, que era a Linha Postal Francesa, chamava, né? Linha Postal Francesa. Eles vieram para cá. Tinha uma fabricação de aviões de gente que bancava isso aí na França, tudo um pioneirismo muito grande. Mas essa gente que deixou a cultura aqui. A maioria desses campinhos que nós temos no litoral foram feitos por eles, porque eles tinham que decolar do Rio de Janeiro para posar em São Paulo aonde? Aí, para o Pé-de-Santos, né? É onde eles posavam. Aí decolava de Santos para posar lá embaixo aonde? Para-Naguá, e Florianópolis, e foram fazendo pistinha. Até chegar a Buenos Aires. Em Rio de Janeiro a Buenos Aires, que era o caminho a Buenos Aires. A grande meta era chegar em Buenos Aires. Inclusive na travessia do canal lá do Rio da Prata, é grande a beça, eu fui de regente, lembra do regente? Lembro. Eu fui de regente a Buenos Aires e o meu avião parava o motor para cruzar aquele negócio lá. Eu comecei a procurar navio. Eu tenho até uma fotografia, eu voando nesse avião indo para Buenos Aires. Você tem essa foto? Isso foi setenta e pouquinhos, setenta e pouquinhos. Eu tenho fotografia, eu posso te mostrar. Legal, eu quero ver. O que você foi fazer lá? Eu fui levar o avião. Ah, foi levar o avião? É, o regente é o grande avião, que tinha um grande avião que o Brasil tinha, era o Universal. Está ficado pela Neiva, esse tipo não é, não. Era Neiva do Universal. Então, nós tínhamos o Irapuru feito pela Aerotec, o regente, que foi o primeiro avião metálico que nós fizemos, fez o Irapuru, e o Universal, que já era um avião muito bom. Não tinha mais nada. Não existia mais nada. O Brasil não sempre tinha nada. Aí veio o Paulo Vitor para cá. Aí aqui entra a história que eu te falei. E foi um homem importante que o Paulo Vitor veio para cá depois do movimento de 64. Foi aquela crise política, havia uma interferência muito grande do Partido Comunista em todos os lugares. O pessoal hoje tem muita mania de criticar certas coisas, mas quem não conheceu a época lá, tem que conhecer o que era na época. Hoje é muito fácil a ser a falar, né? Agora, naquela época, havia uma bipolaridade, uma possibilidade de guerra nuclear, e o governo brasileiro tomou a decisão de ficar do lado do americano. E naquele momento difícil, o brigadeiro Eduardo Gomi, inteligentemente, botou o Paulo Vitor aqui como coronel. era a função de major brigadeiro três estrelas. E o Paulo Vitor foi, pô, mas como brigadeiro, eu sou coronel, vai para lá. Você que conhece aquilo lá, porque o Paulo Vitor tinha feito o ITA. O Paulo Vitor deve ter sido contemporâneo de seu pai no ITA. Foi das primeiras turmas. Porque naquela época tinha os oficiais que vieram fazer, mas tinha os civis também que vieram. já, porque o ITA quando começou, foi criado o ITA aqui, mas os alunos já estavam estudando no IME, no Rio de Janeiro. E vieram para cá de 147. O meu pai acho que foi dessa turma aí. Exatamente. Então, me deu isso até com o Paulo Vitor. Eles foram contemporâneos. O Paulo Vitor era major, foi presidente do centro acadêmico do ITA e ele sempre foi muito bem relacionado. Então, o Paulo Vitor veio com o jeitão dele e conseguiu pacificar. Ele não tinha patente do cargo, mas veio. Não, mas era três patentes abaixo. Você tem ideia, né? Mas conhecia, né? Porque o CTA era um ambiente diferente, ainda é um ambiente diferente, né? Você não pode raciornar se você está com um quartel, num ambiente diferente. E você viveu lá e sabe disso. Então, o Paulo Vitor foi o grande incentivador dos desenvolvimentos para poder terminar na Embraer, que é exatamente esse aqui, esse livrinho do Oeste aqui, foi assim também. Aí o Paulo Vitor batizando o Bandeirante, tá vendo? Esse voo do Bandeirante, se você tem ideia, o primeiro protótipo foi feito aqui naquela época P.A.R., né? Esse primeiro protótipo do Bandeirante, o Mariotto, José Mariotto Ferreira, meu colega do ITA, estava fazendo, ele era mais velho do que eu, estava fazendo engenharia com a minha turma. E aí o Paulo Vitor falou, não sei, tranca a sua matrícula, vai para a França, mas eu coloquei o piloto de prova para você poder provar o Bandeirante, entendeu? Tanto que quando o Mariotto morreu, eu já tinha terminado o quinto ano, ele estava voando, ele estava fazendo o quinto ano, último ano, quando ele morreu, voando o Irapuru, né? E ele foi, e esse voo aqui foi ele que fez, esse voo do Bandeirante. Ah, o primeiro do Bandeirante. O primeiro Bandeirante. Ele e o Michel, o engenheiro Michel, que faleceu também, o engenheiro Michel, faleceu. Os dois foram para a França fazer o curso de piloto de prova, para chegar aqui voar um avião novo, não tínhamos nada, agora nós temos escola de piloto de prova dentro de setembro. Então foi uma época, sabe, Chico, muito fértil, essa sequência que aconteceu. E na época do Paulo Vitor, foi um... muita coisa que a gente fazia, inclusive, era contrariando o governo militar. o Paulo Vitor ia para a frente, ia falar com o deputado, o senador, arranjar dinheiro para apoiar a equipe. Então esse é um ponto importante que eu gosto de ressaltar, que o Paulo Vitor nunca fez propaganda de si próprio, de personalidade, né? É minha equipe, é minha equipe, é minha equipe, é minha equipe. E hoje em dia tem uma opção de gente que vem falando aí que criou, que criou, que fez, mas esquece que ele foi... é claro que as pessoas foram importantes. Claro que a pessoa foi uma importância. Havia uma equipe, entendeu? E, por exemplo, na época do desenvolvimento do Bandeirante, nós tínhamos um projeto do IPD, na época do Instituto Pesquisa e Desenvolvimento, de fazer um bimotor. Tinha intenção de fazer. Havia ideia do CTA, nada da aeronauta, ideia do CTA de fazer. Era tudo coisa da aeronauta, nós tomávamos uma iniciativa. Mas não tinha dinheiro, não tinha meio, não tinha nada. Aí aparece aqui em São José dos Campos, o francês, o Max Ross. O Max Ross tinha brigado com o De Gaulle na França. O Max Ross era dono de uma fábrica de avião na França chamada Nord Aviation. Era a fábrica dele. E ele também era um gênio complicado, o De Gaulle era aquela personalidade famosa da França, herói de guerra e tudo. E o De Gaulle perdementou. E ele brigava, ele brigava. O De Gaulle queria prendê-lo e ele fugiu. Fugiu, veio pra cá. Chegou aqui o Paulo Vítor. Pegou e falou, Poxa, vai ficar com a gente aqui, vai nos ajudar a fazer esse projeto. Porque, olha bem, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos um monte de conhecimento de formação teórica. Nós não tínhamos experiência prática pra projetar um avião. E principalmente pra comprar peça pro avião, entendeu? E o Max Ross foi o grande boss, o patrão, que dizia, compra tal peça, manda pra mim tal peça de conector de eletrônica, fio, não sei das contas, alumínio e tal. Ele tinha esse conhecimento. Mas antes dele chegar, já existia a intenção de fazer um avião brasileiro? Existia um projeto chamado IPD. IPD 65, qualquer coisa. Naquela época, o C-47 já estava em fim de vida. Então a ideia era fazer um avião próprio pro Brasil. Próprio para o Brasil. Era um avião simples, robusto, pra voar pelo interior. Essa era a ideia. Um avião de transporte e motor, né? E aí surgiu o Bandeirante e foi feito. então esse projeto aqui dentro do CTA. Foi feito ali no X10, era o P.A.R. no X10. Foi feito ali. Quando o Max Loso chegou, então ele deu chance de administrar uma equipe de projeto. E nós tínhamos o Osílio, estava lá, era o chefe do P.A.R. Tinha o segundo homem dele, era o Osílio, que faleceu há pouco tempo. O grande cabeça intelectual, pensador, artista, era o Bido Passotti. O grande cérebro dessa história de projeto era o Guido Passotti. Está aí em São José dos Campos abandonado. Abandonado. Quem fala nele, tudo abandonado. Uma hora, num chaco ali no torrão de ouro, é um gênio aeronáutico, né? Foi, né? Naquela época. O Guido era um, é um, é um, é um, é um, sentimento do projeto, né? Entendeu? Então o Guido começou a projetar. Parte aerodinâmica, estrutural, tudo que... A equipe do C.T.A. trabalhando dentro do P.A.R. é que fez esse projeto lá todinho, entendeu? O projeto com... Montou um avião. Montou um avião. E o Max Routes foi o grande administrador da compra de material e de tudo. O Max Routes não foi, não teve interferência no projeto. O Max Routes apoiou a execução do trabalho. Entendeu? E o Paulo Vitor, o Paulo Vitor, se você tem ideia, quando nós estávamos fazendo o primeiro Bandeirante, o projeto, veio aqui o embaixador americano. E ele, coronel, né? Coronel, o senhor, o Brasil não pode fazer esse avião. Eu falei assim, embaixador, nós vamos fazer e vamos vender para os senhores. E aí, o que que aconteceu? Quando a Embraer começou a fabricar o Bandeirante, houve a famosa crise do petróleo de 74. E os jatinhos consumiam uma fábula de combustível, entendeu? Então, nós vendemos para os Estados Unidos e a gente lá, mais de 500 Bandeirantes. Ele voou muito, muito Bandeirantes vendidos nos Estados Unidos para fazer aviação regional, né? Isso por causa da economia de combustível. De combustível, né? E por ser um avião barato, né? Um avião de voo barato, tudo foi muito vendido na época. Foi uma época muito pioneira, né? Mas nós tivemos problemas. Na época, o americano proibia a venda de material atrapalhava. O americano sempre foi o nosso grande opositor, né? Eu falei, o americano tradicionalmente é nosso inimigo. Ele não quer que o quintal se desenvolva. Ele agora está enfraquecido e nós estamos fortalecidos. Apesar das bobagem que os políticos fazem, o Brasil é outro país hoje em dia, né? O Itaia conversa com o mundo inteiro. mas o americano sempre nos bloqueou porque ele queria que a gente fosse rural. Planta aí café, soja, se você quer vender pra mim, eu tive coisa desenvolvida. Essa sempre foi a teoria dele e continua sendo o mundo inteiro. Não mudou nada. O americano é imperialista, não mudou. Está com esse problema todo que eles inventaram de destruir o mundo, criaram uma inimizade mundial. eu considero o americano inimigo da humanidade porque é o poder econômico lá ganancioso que comanda e que elege deputado, que elege senador e que elege presidente da república. Esse é que é o problema. E o povão? O povão vai pra Disneylândia. Mas o... Então, o que é que aconteceu? Contra toda essa gente, nós lutamos pra fazer programa espacial, fazer desenvolvimento de materiais, tudo que o CTA enfrentou é essa gente. CTA, praticamente, essa gente. E meio, claro que apoiado pelo governo, passou a ser apoiado pelo governo, né? O governo militar apoiou. Apoiou. Mas enfrentando o problema do reino. Depois veio o Collor pra destruir tudo. O Collor foi o grande destruidor. Mas a verdade é que foi isso que deu pra nós um conhecimento. Porque mesmo que a gente não consiga fazer muita coisa, você quando faz a pesquisa tecnológica, o desenvolvimento científico tecnológico, como nós temos feito ainda, você cria o conhecimento. Eu sempre digo, know-how você compra. Know-how está na cabeça de quem pensou. Eu sempre cito um exemplo que o livro da dona Bento dá pra fazer doce e bolo, né? Ele tem quase 10 centímetros de grossura e você lê ali, você não faz nada. Porque ele ensina a fazer um bolo, você vai fazer o bolo, o bolo fica assolado. A sua cozinheira, às vezes sem cultura nenhuma, não, tem que deixar mais cinco minutos, tem que botar uma aguinha aqui, né? Esse é o novo AI. Por que que faz? E foi isso que a CTEA conseguiu muito esse novo AI que sempre foi transito pra indústria, pras empresas. Nós temos, no CTEA, exemplo muito, porque todo mundo só fala em Embraer, mas teve muita, Embraer foi muito importante e é muito importante, claro, muito importante. Claro, mas nós desenvolvemos radares, nós desenvolvemos materiais, nós criamos empresas importantes na área de materiais. Aqui em Campinas tinha uma empresa pequenininha chamada Eletrometal, tinha lá o chefe dela, um engenheiro, que era uma pessoa muito dedicada e tudo, e nós começamos a fazer, pago pelo BNDES aqui no CTEA, projetos de vacuometrologia no PMR, né? Envolvendo toda a tecnologia de vacuometrologia que... Aprender, né? E depois o BNDES falou assim, vocês vão entregar a tecnologia para a Eletrometal. E tinha lá o engenheiro, o chefe da Eletrometal, que era o dono lá, Diniz, o nome dele era Diniz. E o Diniz veio com o timinho dele para dentro do PMR, passou mais de um ano aprendendo vacuometrologia, aí comprou os fornos grandes financiados pelo BNDES, montou uma super empresa lá na área de Campinas que depois o Collor veio, mandou privatizar tudo, mandou vender e acabou com tudo. Entendeu? Então lá, está na moda de Multimarãs Nacional, mas estava. Mas eles é que fizeram os aços para fazer automóvel, para fazer carro de combate, na época eles desenvolveram muito os aços para blindagem de carro de combate, tudo feito lá, entendeu? Nós fizemos aqui Titânio, aqui no CTEA. Titânio é importante, na indústria química, na indústria nuclear, a seção central da asa do MX é Titânio, entendeu? Porque ele tem, digamos assim, sinteticamente a resistência do ácido e a leveza do alumínio. É um produto muito estratégico. Então foi uma fase muito fértil, sabe, Chico? Então todo esse trabalho, meu Chico, nasceu aqui dentro. Claro que com apoio de outros institutos, outras organizações, sabe? mas a bandeira inicial começou aqui. Aí, nós tivemos Campinas, São Carlos, tem uma grande universidade na área de materiais, de cerâmicos, em São Carlos. Então, o senhor falou uma coisa, que esse projeto do bandeirante começou contra a vontade dos americanos e até contra a vontade do governo que estaria... Não, não, contra a vontade do governo, não. Não. Nessa época nós tínhamos uma bandeira nossa aqui, era o nosso que tinha força, para fazer isso. Não havia aquela... Fazer indústria aeronáutica, eu falei, peraí, o Brasil não fabrica bicicleta, vocês não querem fazer avião, entendeu? Entendi, mas o plano vinha do governo para ser... O plano foi daqui para o governo. Então, é isso. Ah, nasceu aqui. Não, aqui era a cabeça pensante. Então, é. E o livro era a cabeça pensante, mas é o Paulo Vítor. O primeiro foi o Montenegro, que foi o Paulo Vítor. Essa terra teve duas fases distintas. A fase do Montenegro foi a fase de concepção, a ideia, o sonho de formar engenheiro num país tendo que fabricar bicicleta, e o Paulo Vítor, que pegou toda essa capacidade e botou na indústria brasileira. Foi o realizador dessa parte. Foi a segunda fase. O Montenegro implantou o CTA? O Montenegro criou a ideia e implantou o CTA, claro, começou a formar agente. Vinte anos depois, voou o Bandeirante. Era bem, vinte anos depois que o CTA foi inaugurado, voou o Bandeirante. Mas será que o Montenegro pensou nisso? Nesse desenrolar dos acontecimentos? Sonhou. Sonhou. Mas não podia imaginar ser, do jeito. Quando você começa a formar gente com conhecimento, capacidade de pensar, o fulano começa a criar, poxa, e nós tínhamos aqui um ambiente de pesquisa, de desenvolvimento, só trabalhava dia e noite. Não tinha horário para parar, não. Trabalhava dia e noite. Entendeu? Eu, por exemplo, fui líder de uma equipe de micro-ondas na época que não havia nem em Bratel, não havia nada de micro-ondas. Fizemos aí um projeto de micro-ondas e eu propus o BNDES de dar dinheiro para fazer o projeto militar. E olha uma curiosidade, o BNDES, o BNDES, o BNDES, o BNDES, o BNDES não pode fazer o projeto militar, não. É um radar meteorológico. Nós tínhamos feito um estudo da necessidade de radares meteorológicos para você ver essa frente fria que chega. Hoje o radar meteorológico é a palavra do dia, né? Na época era um sonho. E nós fizemos um radar nosso. Com a tecnologia moderna de eletrônica digital ficou tudo mais fácil. Nosso tempo não tínhamos. Nós tínhamos que fabricar radar aqui, projetar radar, fabricando componente de micro-ondas. Fizemos tudo aqui dentro do CTA. Ali tem um campo de antena que foi instalado e financiado pelo BNDES. O BNDES pagou tudo. O BNDES e o FINEC, que sempre deram muito dinheiro para nós. Hoje em dia tem a FAPESP, que é muito importante, né? Porque, teoricamente, é um dinheiro a fundo perdido, mas que vem um retorno depois. Claro, você tem que investir porque é o que os países desenvolvidos fazem. Então, são essas coisas que deram origem a essa modernidade que a gente tem. São os outros campos que foi a Embraer. Vamos pegar o exemplo da Embraer. Ela irradia isso para as novas indústrias que tem por aqui, para fabricar peça para ela. Mas ela foi adquirindo o conhecimento e a aeronáutica foi dando a ela as ferramentas para ela subir de degrau para degrau. Não adianta querer pensar que vai sair do zero para o infinito. Tem que fazer tijolo para o tijolo. Então, por exemplo, a Embraer fez o bandeirante. Vou contar a história da Embraer. A Embraer fez o bandeirante dentro do P.R. Fizemos três protótipos. O primeiro protótipo, que é esse que está sendo batizado aqui, essa fotografia, ele se encontra hoje no Museu Aeronáutico no Rio de Janeiro, nos Campos da Fonte. O segundo protótipo foi para São Paulo, para a Fundação São José São Paulo e acabou voltando e está hoje no MAD, aqui em São José dos Campos. Eu levei ele voando para São Paulo. O segundo protótipo eu levei voando para São Paulo para chegar lá, entendeu? Mas eles não tiveram condição de manter. O avião foi se deteriorando e aí voltou para aqui e a aeronáutica pediu e a Embraer revitalizou o avião e está guardado no museu, aqui, no nosso museu, no Rio, está guardado lá. E o terceiro protótipo fizemos para o INPE, para fazer o sensoreamento remoto. Esse protótipo foi colocado depois aqui no Parque Santos do Mundo e destruíram tudo. Ficou sendo um lugar de baderna, dentro do avião ali. Botar o avião no tempo é uma pena muito grande. Foi bem. Então, fizemos esse protótipo. E aí houve a decisão, vamos fazer o protótipo e vamos tentar fazer uma fábrica. E aí o Paulo Vito conseguiu o recurso da aeronáutica, do governo, para fazer a Embraer. E com esse recurso, a aeronáutica colocou uma encomenda de 80 aviões. Eu quero 80 aviões. Se aparecer um paisano e quiser comprar, venda para ele primeiro. E o primeiro que comprou foi o Romar Fontana do Brasil. Muitos brigadeiros receberam o vandeirante, a Trânsito Brasil recebeu o bandeirante. Foi bem. E começamos a fazer... Mas acontece que nós não tínhamos conhecimento de fabricação de avião em série. É a mesma coisa que você fazer um automóvel em uma oficina e fazer uma fábrica. Então, o Paulo Vito, como a aeronáutica precisava ter um jato de treinamento moderno, o Paulo Vito conseguiu fazer um convênio com a Air Mac, italiana, para comprar o chavante e o chavante ser produzido no Brasil. Então, a Mac veio para dentro do CTA. O diretor técnico da Mac, o diretor da Mac, se chamava Abasoc. Ele, os técnicos, eles, os desenhistas, vieram para São José dos Campos dentro do CTA. Andavam de bicicleta. E eles ensinaram a Embraer a preparar a ferramental para fazer o chavante. E esse conhecimento é que deu a Embraer a condição de preparar o ferramental para fabricar o bandeirante. Então, primeiro a Embraer fabricou o chavante. Iniciou a fabricação do chavante e depois iniciou a fabricação do bandeirante. Olha como é que vai sendo o conhecimento progressivo. Depois de vencido a Embraer, com esse conhecimento, a Embraer foi, chegou no Brasília, chegou até o Brasília, a Embraer. um avião moderníssimo. Fizeram ensaio do nosso túnel de vento, a gente recuperou o túnel para poder fazer o ensaio. Nessa fase, a aeronáutica precisava de ter um avião de combate. E aí surgiu a ideia do MX, com a Itália, com a MAC. A MAC falou assim, vamos fazer um avião moderno de combate? Vamos. Mas aí a aeronáutica italiana falou, não, espera aí, eu também preciso desse avião. Então, a aeronáutica italiana junto com a aeronáutica brasileira, as duas aeronáuticas, com um acordo assinado pelos dois governos, acordo de segredos, de manutenção de sigilo, entendeu? Definiram que iam fazer um avião que atendesse ao requisito do Brasil e da Itália. O MX brasileiro é diferente na aeronáutica italiana. Nós, por exemplo, botamos o rebastecimento em voo, porque a Itália é pequenininha, o Brasil é enorme. Então, foi feito esse avião. Como nós pagamos 30% do projeto, do programa, então o Brasil passou a ter direito de desenvolver e produzir 30% do avião. Então, o 30% do avião que é feito no Brasil não é feito na Itália. Então, no fim, o que que acontecia? Nós, como é o Brasil fazer a asa e o trem de pouso, basicamente, asa e trem de pouso, nesse 30%. Então, quando a gente fez o MX e continuou fazendo, a Itália fornecia pra gente uma fuselagem e nós vendíamos pra ele duas asas. Entendeu? Isso era pra favorecer a indústria do país, não é isso? Não, foi um balanceamento. Teoricamente, a ideia era eu pago peça com peça. Claro que nós não tivemos condição de botar isso na balança bonitinho porque nós estamos aprendendo, né? Mas foi assim que a gente fez o MX. Moderníssimo, o avião na época era um avião moderníssimo, moderníssimo. Agora, a Embraer está fazendo um upgrade nele e ele está mais do que moderníssimo para o MX. Porque agora nós temos a indústria nacional fazendo a eletrônica, projetamos um radar pra ele, que a Itália não tem radar no avião, nós projetamos um radar feito na Nectron, radar moderníssimo, que são dele, entendeu? Toda a parte de eletrônica sendo feita por nós e a capacidade de integrar, porque olha a preocupação que nós tínhamos, Chico. A preocupação que nós temos é o seguinte, eu não posso ter um avião caixa preta, esse aqui é o problema como se quando você compra alguma coisa pronta do exterior, o cara te dá o software dele e diz, não, não dá, entendeu? É o que eu digo, você tem um telefone digital desse bacana, você pode mexer com ele, não faz nada, você simplesmente grava o que você quiser e aquilo ali para você é uma caixa preta, né? Vai ver. Então, no caso do avião, nós tínhamos que ter esse conhecimento, então a Embraer passou a ter tudo pago pela aeronáutica, um rig aviônico do avião que permitia a ela conversar com o avião, com o computador, com o seu computador do avião para colocar o armamento que nós íamos fazer. Então, a MEC, por exemplo, faz os armamentos, bomba inteligente, misto e tudo, e nós sabemos colocar. Então, esse conhecimento que foi adquirido de integração de um avião moderno, com tudo isso, permitiu a Embraer fazer os aviões modernos que ela está vendendo para o mundo inteiro. E na época, a aeronáutica pagou para a Embraer um monte de dinheiro para ela se capacitar, inclusive para comprar máquinas de usinagem, entendeu? A aeronáutica colocou na Embraer a fundo perdido para ela se capacitar, porque ela fabricava as bandeirantes, não sabia mais nada. 100 milhões de dólares a fundo perdido. Então, 100 milhões de dólares para você montar a sua escola e aprender. E a Embraer contratou gente de fora para ir dar aula para eles, só para ter embarcado, trabalhando em tempo real. Era todo um conhecimento que ela, inteligentemente, e era esse o objetivo, aplicou no avião comercial, que é o que sustenta a empresa. A indústria militar não é para sustentar a empresa. A indústria militar é para dar a ela base, para ela se capacitar, mas ela tem que ter a inteligência de fazer o produto comercial. É esse que tem mercado. Foi isso que fez a Embraer, entendeu? Porque se ela fosse viver só de produto militar, e esse vai ser perigoso, o produto militar é um pico. Acabou o pico, o que faz? Fica à toa esperando? Não, não pode. Então, você tem que ter um produto para fazer. E ela utilizou todo esse conhecimento para fazer o avião comercial modernismo, utilizando essa técnica. É um passo a passo, né? Pé no chão, para o mercado, para poder vender. Brigadeiro, vamos trazer um pouquinho mais para o campo pessoal? Vamos. Na hora que o senhor percebeu a sua necessidade de estudar engenharia, volta para aquele tempo, e o que tinha na sua cabeça? E aí, eu queria que o senhor fizesse uma linha até o senhor chegar no CTA. O que tinha na cabeça era atender as necessidades da Força Aérea. Porque é uma coisa muito importante que eu sempre defendi e durante algum tempo cancelaram e agora voltaram de novo, é que o aviador faça engenharia para poder conversar com o aviador. Porque o engenheiro tem a linguagem dele de engenheiro que quando ele quer conversar com o aviador puro, não transfere a informação. Tem certas coisas que você tem que ter uma interface entre o engenheiro, o professor Pardal, o professor Pardal pensando lá, para o operador. E aí entra o oficial que faz engenharia aeronáutica, o oficial aviador que faz engenharia. Ele transfere essa informação. Porque você tem que contar uma história, você tem que contar uma história na linguagem dele. você tem que contar uma história na linguagem do engenheiro. Começava a falar em matemática, cálculo integral e diferencial, não é essa a história. É o que eu digo, hoje em dia, a preparação do oficial está mais moderna. Tem que ser moderna porque hoje tudo é computação. O piloto moderno, além da capacidade de pilotar e tudo, ele é um operador de sistema. É computador, visor, não sei o que, o sensor, isso, entendeu? Ele tem que saber operar todo esse sistema. Ele está dando uma sala eletrônica pilotando um avião que tem que conhecer. Então, a formação, a ideia que nós tínhamos é o que eu senti na aviação de caça a necessidade de alguém para conversar. Não tinha, entendeu? Não tinha. Então, depois eu tenho que estudar. E aí, modéstia à parte, tive muita interface com os colegas do arquiteto que formaram com a Força Aérea para poder levar para eles as nossas necessidades, dizer dos problemas que tem, tentar corrigir falhas que haviam. Porque a evolução, a evolução cultural e tecnológica da Força, o país como um todo, não adianta você querer subir direto na encena, você tem que construir. Mas vamos situar no espaço. Nesse momento que o senhor percebeu essa necessidade, o senhor estava onde? Eu estava voando no grupo de caça em Santa Cruz. Esquadrão de caça. O grupo de caça foi o mesmo que teve na Itália. E como é que foi? O senhor se inscreveu para estudar no IT? Não, eu estava entre os primeiros da turma e pedi para vir e fui autorizado de me fazer. Os militares tinham uma autorização, né? os dez primeiros da turma que vim. Vim para cá como tenente, lá tenente e capitão que eu li minha promoção no meio do caminho. E como é que foi? Quando você chegou no CTA, você já conhecia o CTA? Tinha vindo aqui, passado por aqui, eu vim falar com o brigadeiro Montenegro que eu estava querendo vir para cá. Falei uma visita a eles. Ah, tá. Então foi a sua primeira vez. Essa foi a primeira vez. Quando você repetiu? Quando eu vim para Valer com a família, não é nada, São José dos Campos era uma cidade de 50 mil habitantes. Não tinha nada, absolutamente nada. Nada. Que ano que foi isso? Mais ou menos? 63. 63. Eu vim para cá em janeiro de 63. Então, não é só passar de ano aí, né? E cheguei aqui, me deram uma casa, H21, botei a família toda. Meu de milha é de cola, é bebê. E aí fui fazer o Ita logo em seguida. Já começou naquele ano mesmo? Direto, é. Direto. E qual foi a sua sensação assim como pessoa agora, né? Assim, porque o ambiente do CTA foi concebido com uma arquitetura especial, um desenho especial lá. Você sentiu isso em relação a outras cidades que você tinha morado? Eu tinha morado em pouca cidade, né? Mas você notava um ambiente de altíssimo nível, né? Eu tive a felicidade de ter meus filhos sendo criados no CTA. Era um ambiente saudável, liberdade total, um ambiente natural, tudo livre, todo mundo brincava na rua. Eu me lembro que uma vez eu no CTA eu vinha de carro, tinha um nenenzinho engatinhando no meio da rua. A mãe bobeou que eu quero que eu estou lá. Agora, São José era uma cidadezinha. O programa em São José era fim de semana era os rapazes passear na rua 15 para ver as namoradas. Então, ficavam os homens na calçada ali na 15 de novembro, depois daquele cinema, que depois teve um cinema, né? Mas lá na frente, mais na frente, lá mais perto da igreja, ficavam os rapazes todos nos barzinhos que tinham ali e as meninas passeando, fazendo footing na 15 de novembro. E tinha família que sentavam na cadeira, botavam a cadeira do lado de fora. Naquele, São José dos Campos era isso aí. E a sua diversão nessa época, qual era? A minha... Quando o senhor não estava estudando, o que o senhor fazia? Não, só estudava. Dia e noite. Ah, no Ita? É. Dia e noite. Não sobrava tempo? Dia e noite. Dia e noite. Não. Mirava à noite. Mirava à noite. Porque quando você chega para o Ita, você entra numa corrida em que os garotos estão com alta velocidade e você está parado e começando, né? Entendeu? E com família, né? Filho para criar e tudo. Então, você tem que estudar dia e noite. Dia e noite. Agora, é claro que fim de semana você sai. Vem a cidade comprar, você não tinha nada para comprar aqui, você tinha que ir no mercado comprar alguma coisa. São José não tinha nada, Chico. Nada, absolutamente nada. São José se resumia a praça da igreja a 15 de novembro. Nelson Dávila, que na época quando fizeram o CTA dizem que era um atoleiro só, era lama para todo lado, eu já peguei uma fase melhor, né? Paraibuna dava mão em dois sentidos, para você ter ideia. A gente saía do CTA e subia uns morros de terra aqui, uns morros, né? Para poder chegar na praça São Dimas tinha igrejinha, não tinha igreja atual. E a fábrica da Neiva era na praça São Dimas. A fábrica do Universal foi construída, o Universal e o Regente foram feitos na praça São Dimas, onde hoje tem, como é que eu vou te explicar, ali tem um prédio que parece um triângulo, né? Sei, sei, sei. É. Eu sei qual é. Ali era o prédio da... Da Neiva. Da Neiva. Não tinha essas ruas, essas ruas modernas que tem hoje para lá. Francisco Longo, não tinha nada disso aí. E o Sobral é que foi um grande implementador deles. O Sobral, quando eu cheguei para aqui, o Sobral era coronel, trabalhava no CTA. Depois, ele foi colocado pelo Paulo Vitor para fazer o INPE. O INPE foi feito pelo Sobral e pelo Fernando Mendonça. O CTA deu o terreno, porque eles faziam pesquisa dentro do H8, ali onde moram os alunos, entendeu? Então, o CTA cedeu aquele terreno. A entrada para o INPE era por dentro do CTA. Fernando Mendonça era o diretor científico e o Sérgio Sobral era o diretor técnico. Ali é que começou a história toda. Tá certo. E Dona Marina, o que ela falou dessa mudança de morar em São José dos Campos, morar no CTA? Você lembra? Não, ela veio, claro que ela era muito nova, mas eu ia para cá com as crianças, poxa, aí tinha, aí as madames, as esposas, elas se uniam, jogavam bolhos, tudo na quadra, na quadra esporte nossa lá. Enquanto a gente estudava dia e noite, não tinha. Mas você vai nada, entendeu? Meia e noite, era a noite inteira. eu cansei de passar a noite e de repente começou a ouvir passarinho cantar e vi que estava amanhecendo o dia. É dia e noite. Certo. E o senhor falou alguma coisa das crianças, da liberdade, né? Então, você vê, as crianças estudavam aqui dentro do CTA, né? Estudando no CTA, né? Na escola que agora chama Marioto, era a escolinha do CTA que vocês estudavam, né? O nome Marioto foi dado depois, quando passou para o Estado. Ela era, aquela escolinha era do CTA. Aí o CTA passou para o Estado, ela virou escola estadual, né? E deu o nome do Marioto. Mas as crianças brincavam na rua. Você viveu isso aí? Brincava na rua, jogava bola na rua, ia para a praça de esporte, entendeu? É a convivência que você tem nos amigos do CTA com o retrato disso aí, Chico, que hoje em dia não é tanto assim. Hoje em dia não é tanto assim. o que mudou? Eu acho o CTA muito longe da cidade, sabe? Porque o que acontece é o seguinte, as primeiras, as primeiras pessoas que vieram para cá viviam, eu sempre digo, do espírito CTA. Era mais do que um local para trabalhar, era o espírito CTA. Não tinha separação de oficial e sargento, você se lembra que a piscina era para todo mundo, era tudo pequenininho, né? Então havia um espírito CTA, você tem vários colegas, companheiros, também tem que conhecer, que eram filhos de sargento, então aí na cidade hoje, são empresários, né? Você vai para o restaurante do Magro, quem é o Magro, né? O Magro é o filho do sub-ocial Petrone, que morreu há pouco tempo, tinha que passar, né? Então o Magro era um dos garotos que estavam lá, hoje é dono de um restaurante que todo mundo frequenta. Então havia aquele espírito CTA. E vocês hoje em dia mantêm esse espírito, porque eu acho o CTA distante da cidade, com raras exceções. A grande maioria é gente que veio de fora, veio servir numa organização militar, entendeu? Então não tem, com raras exceções, não tem essa interação. Eu acho que está faltando isso, tem que ter interação, tem que interagir com a cidade. O exército em Caçapava interage muito mais. Eu acho que a cidade vir distante do CTA. culpa de quem, não sei, mas distante. É o que está acontecendo, né? Está acontecendo. Então, eu acho que você tem esse trabalho importante de manter essa ligação, porque, senão, o que você tem lá? É um negócio que tem lá atrás de um sentinelo, porque eu não sei nem o que está fazendo, entendeu? E a coisa fica fechada, fica fechada. Como a Embraer é muito fechada, ela tinha que ser mais aberta para o público de São José, falar um pouco mais para o público de São José. porque os técnicos lá são daqui, poxa. Vieram do Brasil inteiro, moram aqui, residem aqui, os filhos estudam aqui, então, chega um pouco mais de interação. Não tem. Esse é um ponto que está faltando. Vou fazer uma pergunta difícil para o engenheiro. Apelando para a sua memória emocional, o que ficou de lembrança boa do tempo que o senhor morou no CTA? Lembrança boa? Ah, eu tenho muito uma lembrança boa. A frequência na piscina no domingo, era um local de interação que a gente tinha. Festa, parece que nem não tinha festa aqui no CTA, todo mundo trabalhando, não trabalhava dia e noite. Eu acho que tinha festa, só que não ia. Não, tinha dos alunos do ITA. Tinha dos alunos, então, a garotada, aí, não dava para ir. Mas o ambiente, eu digo o ambiente, a lembrança boa era o ambiente. você tinha amigos aqui, e eu tenho esses amigos até hoje, que encontram comigo funcionários de CTA. Ah, meu Deus, você se lembra? Quando eu era da prefeitura, eu vou te falar num nome, por exemplo, que é uma pessoa muito querida. O senhor Barbosa. Você já viu a fotografia do senhor Barbosa quando vocês eram crianças? Eu tenho ela no meu álbum. O senhor Barbosa... Não era na carrocinha, não, né? Na carrocinha. O senhor Barbosa vendia verdura para nós. Não tinha negócio de mercado, não tinha nada. Ele estava com a carrocinha e ia vender verdura. E você pegava o carona na carrocinha dele. Ele tinha um burrinho que puxava a carrocinha, tá lembrado? Lembro. O senhor Barbosa, depois eu tive que rodar, por profissão, eu tive que rodar. Eu fui fazer a escola de estado maior, fui fazer não sei onde, passei três anos na Itália, voltei, mas sempre voltando para cá. Foi bem. E aí, quando eu voltei para cá, eu encontro o senhor Barbosa muito pobre, muito magrinho, jardineiro. O senhor Barbosa, jardineiro. E aí, o senhor Barbosa, e aí, eu levava o senhor Barbosa para casa, vamos almoçar, mas eu estou subindo, vai para casa, vamos almoçar com a gente. Eu, como diretor do CTR, o senhor Barbosa almoçava na minha mesa. E nessa época, ele dizia assim, eu não tenho onde morar, problema de casa, então eu falei, mas tem umas casas sendo construídas, peraí, vamos almoçar uma casa. Aí foi a prefeitura. Escuta, aquela casa lá no Campo dos Alemães, você não tem uma casa lá para o senhor Barbosa, ele tem que se inscrever. Então está aqui a inscrição dele. Ué, mas ele já está inscrito aqui, ele não apareceu. Vamos lá pegar a casa. E ele pegou a casa, foi morar no Campo dos Alemães. Não tinha nada do Campo dos Alemães, eram três ruas lá com um monte de casinha. E ele ganhou a primeira casinha lá no Campo dos Alemães. Não era nada do que é hoje, hoje é enorme, é um super bairro. Não era nada, era um campo isolado lá. Então, esse foi um elemento tipo de amizade. Amigo nosso, pobrezinho, jardineiro, e que, de repente, o doceiro morreu. Deus teve com vocês, vocês andavam de carona na carrocinha dele. Aquela fotografia é muito significativa. Brigadeiro, na sua idade, o senhor está com quantos anos menos? 81. 81. Vou fazer 81 em janeiro. Vai fazer 81. Na sua idade, eu estou vendo que o senhor é uma pessoa bem informada, tem um discurso bem articulado, né? O senhor, pelo jeito, o senhor está de bem com a vida. Sim, claro, sempre tive. Tem algum sonho? Eu sempre fiz o que eu gostei, o que eu gostava. Por isso que eu fiquei 54 anos na ativa. Então, quando deixarem eu fazer o que eu gosto, eu vou ficando. E fui embora, porque eu cumpriu 70 anos e me botaram para fora do tribunal, né? Porque eu tenho... Eu sou aposentado pelo judiciário. Eu sou ministro superior tribunal militar. Não fui ministro, eu sou aposentado. A pergunta, o senhor tem algum sonho, alguma realização que o senhor ainda quer fazer alguma coisa nessa vida? Eu continuo ajudando quem precisa dentro dos meus conhecimentos, né? Eu acho que a cidade está precisando de ter gente que pense nessa cidade independente do partido político. O padrão está muito baixo. São José dos Campos está horrível, porque São José dos Campos, a gente tem que lembrar, esses nomes de rua que tem em São José dos Campos foram os homens que fizeram São José dos Campos. Nelson Dávila, Francisco Longo, entendeu? E essa gente veio para São José dos Campos numa época que jamais alguém viria para cá, alguém de boa formação. Era uma cidade tuberculosa. Vocês já devem ter lido sobre a história de São José, Cidade tuberculosa. Contam que naquela época o ônibus que vinha do Rio para São Paulo, não tinha duta, né? Passava por aqui. Passava onde que ele passava? Passava na antiga estrada aí em São Paulo, passava por dentro do Cterna Breja Houveira, saia ali onde tem o Vila Real, descia aquele morro do Vila Real para poder cruzar, para sair na direção de Santa Branca, Jacareí, que isso é que era a estrada. Não é por dentro. Dizem que o ônibus o cara fechava a janela para não respirar a arte tuberculosa, né? Ninguém tomava cafezinho na rua, ninguém se cumprimentava, porque essa era a cidade. Foi nessa época vieram para cá os pioneiros. Gente que tinha uma formação muito superior para aquela época e que vieram para o interior que não tinha nada. E essa gente é que fez o planejamento que o Sobral realizou. Na realidade, o que o Sobral fez foi realizar as coisas que estavam planejadas. o Sobral de Bar, Francisco Longo, todas essas coisas aí. O Sobral fez o Vista Verde, o Sobral fez o Satélite, o Sobral que fez, né? Planejando uma cidade moderna. Trouxe para cá a refinaria de petróleo que eu acho que é muito errado, devia estar muito perto, devia estar mais distante. Mas na época aquilo era roça, não tinha nada, entendeu? Então eu acho que está faltando em São José dos Campos os cidadãos aqui mais ativos, mais competentes, independente do partido político, pensar São José para o futuro. Como é que tem que ser essa cidade no futuro? Porque hoje o que é que tem em São José? Especulação imobiliária. Bobeou, o cara pega a praça da igreja lá e transforma num prédio. Se permitir, né? Mas estamos aí agora com essa coisa do World Trade Center, né? E é, eu acho necessário para a cidade. Mas precisa ser muito sob controle. Porque a Vinhaquard é um vexame arquitetônico. fizeram uma floresta de concreto e não botaram rua para os automóveis andarem. Não tem rua, não tem onde estacionar. Aquilo é uma coisa. Tem prédio de 30 andares em São José, aqui para cima do Aquário. Prédio de 30 andares. Será que esse pessoal não entende que quem morar num apartamento em 25, 28, 30 andares, se o prédio pegar fogo vai morrer tostado? Porque não tem como tirar de lá. a escada Magiros não chega lá. Entendeu? Não tem lugar para pousar helicóptero. Então é uma loucura um troço desse. Poxa, não tem necessidade de São José. Não tem necessidade. Você vai na Europa que vê alguns prédios grandes, mas você vê padrão de 5 andares, 6 andares, tudo. Porque você tem um troço lógico. Você pode andar de escada se for necessário. Você imagina uma pessoa doente, velha, idosa, doente, num prédio desse. Aí acaba a luz frequentemente, né? Então como é que faz? Então eu acho que esse planejamento da cidade tinha que ser feito independente de ter o engenheiro vindo da prefeitura, que é o cara do planejamento, porque ele é subordinado à pressão política. A cidade tinha que ter um conselho de anciãos, como tinha nas tempos indígenas, para pensar na cidade. Como é que vai ser esse negócio aqui? Tem um monte de coisa que ainda é possível fazer. E evitar também que as pessoas mais cultas que nós temos aqui, se vendam para o especulador. Não é para parar a cidade, não. Você tem que... Mas tem que estar programado. Você não pode deixar fazer aquilo que o dinheiro manda. Então eu acho que está faltando isso, sabe, Chico? Estou tentando pessoas de abandonarem um pouco a especulação e o interesse comercial. Vamos pensar, São José dos Campos? Pensar grande, né? Pensar 30 anos, 40 anos para frente. Não é para amanhã, não. Não é para fazer para a eleição. Porque o mal é que todo mundo faz as coisas para a eleição, a próxima eleição. Brigadeiro, o senhor tem alguma religião? Segue alguma linha? O que é? Nessa parte da espiritualidade, segue alguma coisa ou não? Como é? Espiritualidade? É. Eu diria que eu sou um curioso. Eu não sento nada, não vejo nada, mas eu sou um estudioso porque, como eu te falei, porque eu acho que eu conheço muita coisa que não é, mas não conheço o que é. Então, eu acho que é uma coisa importante a pessoa tentar entender essas coisas que aparecem, sem religião. Se botar a religião no meio, atrapalha. A religião cria, cria o tal do dogma. Criou o dogma, você criou a moldura. Não pode falar fora do dogma, entendeu? Então, isso atrapalha. Não sou contra a religião, não acho que a religião é muito importante, porque na falta de nada, a religião é muito importante. É melhor ter uma religião do que não ter nada, se não tem dúvida. Mas é preciso pensar um pouquinho. Eu vou terminar para te falar uma coisa que eu presenciei, que é muito interessante. Teve um primo que faleceu, muito católico, faleceu. Teve um câncer de pâncreas aí, faleceu. E aí, na missa de corpo presente dele, lá no Parque das Flores, ele ia ser cremado, chegou um padre, novinho, aqui da igreja, entregado à família. Novinho, rapazinho. Começou a falar da morte dele, o nome dele é Eduardo. Começou a falar da morte do Eduardo, que as pessoas estavam muito tristes, não sei o que, aquela naturalidade. Mas que as pessoas deviam entender o seguinte, o que está acontecendo com o Eduardo hoje? Olha bem o que o padre falou, hein? É como a história de uma estufa em que você tem uma série de vasos sendo cultivados dentro da estufa, né? E aí, uma borboleta nasceu ali dentro. Isso é o padre contando, hein? Aí a borboleta voava de uma flor para outra, tal, tal, ali dentro. Aí um dia alguém esqueceu a porta da estufa aberta, a borboleta saiu e encontrou uma dimensão que ela nunca pode imaginar. A vida, o horizonte dela era estufa, entendeu? Seu Eduardo hoje está como essa borboleta. Olha bem, ter isso dito por um padre, eu considero revolucionário. Porque ele deu um recado que a igreja não dá. A igreja não dá. O seu pai e sua mãe, que religião que eles passaram para o senhor? Cristão. Católico. Católico? Católico. O senhor foi batizado? Foi, foi. Não tem nada contra, não. Não, mas não estou falando qual, eu quero saber assim, na cronologia. O senhor foi na missa? É, foi, foi, foi. Fui congregado mariano e continuo achando que é importante, não tem nada contra, não. Entendeu? Eu só acho que tem certas coisas que hoje, olha bem, hoje nós estamos vendo o Papa Francisco revolucionando essa maneira de ver. Porque se você entra um pouco na história da igreja, é o tal do dogma. O mundo, Deus fez o mundo, fez a Terra o centro do mundo e o resto estava todo em volta. A Terra é o centro. Então, aí, o senhor tinha uma história a ver que aquilo não casava bem com a realidade. Não conseguia explicar porque que a estrela se movia, porque que tinha um planeta que se movia. Fizeram cada modelo super artisticamente concebido para tentar explicar. Até que o Galileu, na Itália, o Galileu católico, católico, naquela época é cristão, né? Naquela época era cristão. 1600, mas era cristão. O Galileu pega um telescópio que tinha inventado a lente, ele fez um telescópio e olhou para Júpiter e começou a ver aquelas bolinhas rodando em volta de Júpiter. Aquilo ali, aquilo deve ser aqui também. E aí ele falou assim, olha, eu acho que o centro é o sol, pô. Nós estamos aí, foi preso. Prisão terpétua na residência dele não foi queimado pela Inquisição porque ele já era idoso com a ceração e porque ele disse que você tem que se arrepender. Não, tá bem, eu concordo que o que eu estou falando é uma hipótese e quebraram o galho dele. Agora, atualmente, o Papa Francisco diz assim, não, eu acredito que está instando o Big Bang. Deus fez o Big Bang, tudo bem. É uma concepção religiosa. mas não é Fiat Lux, houve alguma coisa que fez e que apareceu isso no universo todo, um monte de estrelas e milhares de planetas já detetados. Claro que não são habitáveis. Condições de habitar o nosso tipo de vida que tem que ter água e tem que ter uma certa temperatura e um certo ambiente, não radioativo, senão você morre por radioatividade. Então, existem milhares de planetas já detetados. Então, a ciência vai avançando em paralelo com a religião. Uma não é inimigo da outra. A religião tem uma visão cósmica, mística. E a ciência tem que explicar aquilo que ela consegue explicar, mas não consegue explicar. Ninguém consegue explicar como é que foi, o que aconteceu no Big Bang. Por que aconteceu? Então, o Papa agora diz, não, hoje, formou o Big Bang, tem buraco negro, formaram os planetas. Entendeu? Então, é uma evolução que, em compensação, você pega os evangélicos tradicionais e o judaísmo e várias outras religiões, por exemplo, os mormons. Não, o mundo foi construído há 5 mil anos, Deus fez os bichinhos, fez o homem, fez a grama, fez as aves. pô, mas fica aí o dinossauro que tem 60 mil anos. Não, isso é invenção. Isso aí fizeram lá, isso é coisa do diabo. Não tem cabimento. É o que eu digo, então, a religião não pode criar um dogma que bloqueia esse ponto de não aceitar certas coisas que a ciência está comprovando, não é para contrariar a religião. É que a concepção inicial, se você for baseado na concepção do índio, pô, está perdido. Isso aí, o Camacho imaginou há 10, 20 mil anos atrás uma coisa que é como ele conseguir imaginar aquilo que estava vindo. O sol era Deus no Egito, o sol era Deus. Então, a gente evolui. Eu acho isso. Esse é o meu pensamento, sinteticamente falando. Sinteticamente. Eu vejo que o senhor tem uma boa saúde. Sem perguntar, sem saber, eu sinto. Não, não tem problema nenhum. É. E o senhor tem algum segredo para manter essa saúde, essa disposição? Eu acho que o meu segredo é levar uma vida bem dosada, alimentar coisas saudáveis. O que são as coisas saudáveis? Produtos naturais, vegetais, salada, comer carne de vez em quando, mas não abusar, não ficar fazendo churrasco, morrendo de, barriga cheia de gordura de churrasco, de carne de boi, etc. Eu vou comer na dor, Isso é uma vida normal, não tem que estar inventando nada, não fumar, não beber, em excesso, não beber, não fumar. O senhor faz exercício? Fiz muito, fui atleta, que a gente falei, que eu fazia salto com vagas. Mas e hoje? Faço um pouco de exercício para poder manter um pouco a flexidade, principalmente no alongamento, né? Mas é importante fazer exercício, caminhar é importante, correr não, eu acho que o pessoal que corre demais, depois de uma certa idade você está exigindo muito esforço de doer, de articulação, entendeu? O senhor faz uso de algum medicamento, algum remédio, não? O quê? Faz uso de medicamento, não? Não, nenhum. Nada? Nenhum. Nenhum. De preferência, não usar, né? Porque medicamento é um negócio que você fica dependente dele, ele vira veneno, né? Claro que às vezes, você precisa, eu não tenho tendência a dor de cabeça, eu sou obrigado, de vez em quando, vou tomar um remédio para dor de cabeça, mas a dor de cabeça, às vezes, é alérgica, é por causa de um alimento que eu comi, que faz mal, entendeu? A pessoa tem que se conhecer, tem que se conhecer, e não abusar, né? Porque a gente vê os nossos companheiros abusam demais, obesos, eu tenho o mesmo peso que eu tinha quando eu era cadete. Alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor gostaria de falar? Eu acho que ele é parecido, eu acho que é muito importante isso que eu estou te falando. Eu acho que esse grupo de vocês aí, dos amigos de CTA, tem essa missão importante de registrar a história, contar, para evitar que apareça um inventor, que tem um monte de inventor. Eu fiz, fui eu que fiz, fui eu que criei, fui eu que, entendeu? Não, tem uma história, uma tradição que foi criada aqui, que a cidade é muito importante, a cidade participa de tudo isso, né? E vocês hoje são cidadãos aqui dessa cidade, porque é cidadão já, uma idade mais madura e que conhece a origem, e estão registrando, acho que é muito importante, é muito importante que a cidade conheça, além dos nomes de rua, tem uma outra coisa que eu acho que precisa ter em São José, colocar nas ruas, tem essa palavra, Ademar, o cara que chega, quem foi esse Ademar? Será que foi aquele corredor? Tinha que ter uma placa na rua, dizendo assim, governador Ademar de Barro, até a época vai ser assim, o senhor Francisco Longo foi prefeito, esse cara, esse cara, o senhor Nelson Davila foi um grande intelectual, eu não sei qual era a profissão dele não, engenheiro e tudo, Doutor Rossi, ninguém sabe quem é o doutor Rossi, o doutor Rossi veio pra cá, na época era tuberculose, ele falou pra mim, eu fiz centenas de cirurgiões, olha bem que coisa impressionante, de tuberculose no Vicente Naranho, em que eu abria o pulmão do cara, botava um remédio, que eu não sei qual era que ele usava, naquela época não tinha antibiótico, não tinha nada, não tinha remédio para o tuberculose, não sei o que ele botava, e ele botava na cavidade do tuberculose, bola de pingue-pongue, isso ele contou pra mim, pra não fechar, porque quando a cavidade fecha, dá a tal demoptise, entendeu? Então ele contou pra mim isso, não inventei não, Doutor Rossi, eu era garotão, eu estava com 20 e poucos anos, e o Doutor Rossi era um médico antigão aqui, que fez centenas de cirurgias ali no Vicente Naranho, ou fazia, o cara mais aburria, quem é que vinha para São José dos Campos? Os pobres, os caras que, quem tinha um pouquinho mais de recurso ia para Campos de Jordão, ou quem tinha menos recurso ficava numa pensãozinha naquela rua que desce ali, como é que é? Parai Mula? Não, não, que vai na direção da estação, lembra? Mauro Galvão? Que sai da rodoviária. Ah, sim, Rui Barbosa. Rui Barbosa. Ali era o lugar da pensão, e se você ler a história de São José dos Campos, você diz que o pessoal pobre ficava lá tuberculoso, ficava ali, na pensãozinha, não tinha dinheiro, ficava por ali. E aí, quando a senhora Vicentina Aranha resolveu doar um terreno para São José, ela era uma mulher rica, filho de um senador, se não me engano, como eu conheci, ela doou, criou esse hospital para atender os pobres. E você dizia, mas era muito longe, a gente tinha que pegar um cavalo, pegar uma carroça e caminhar pela roça até chegar no hospital. Isso era fazer descampo naquela época. então eu acho que é muito importante que vocês reavivarem essas histórias, porque São José dos Campos é uma cidade muito forasteira. A maioria das pessoas, agora já tem muita gente nascida aqui, mas a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que veio para cá não era de São José, veio de fora. e foram acolhidos pela cidade, tudo bem, e foi muito bom, houve uma miscigenação. Mas esses forasteiros não conhecem essas histórias, precisam conhecer. Então é esse espírito que você tem que manter vivo. Ok? Posso dar um abraço? Vamos ver se eu consigo aqui filmar esse abraço. Brigadeiro. Muito obrigado. É isso que você queria ouvir? Nossa, foi muito mais, ficou uma entrevista muito boa. Ficou muito mais curtinho ali. Agora eu vou dizer para o senhor, vai dar mais que um filme isso aqui, porque tem muito material. Talvez vai dar dois. Porque tem muita coisa, a gente falou de várias coisas. Então você agora tem que fazer a edição, né? A edição, né? É. É isso. A edição, né? Amém. Amém.